Estamos de volta com o programa na comunidade. Você que está aí apertado, aperreado, o dinheiro não está dando para nada, presta atenção que eu tenho uma dica, uma solução para esse problema aí, viu? Imagina comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que cabam perfeitamente no seu orçamento. Todos os meses pode ser assim. E o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. A Avancar é um cartão acessível e sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. A Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de, no máximo, 20% do salário bruto, renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando. Solicite o seu e conte com vantagens do Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br e fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. E eu vou logo dizendo para você que Fábrica de Eventos também aceita a Avancada para comprar seus ingressos lá, tá? 12 horas e 19 minutos, solta essa sirene, Ricardinho, que a gente já volta aqui o bloco trazendo informações de polícia. A polícia prendeu dois homens suspeitos de roubarem uma loja de materiais de construção no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. O crime foi em outubro do ano passado, que é destaque de polícia que a gente coloca na tela. O primeiro a ser preso foi Ricardo Barros, de 35 anos. Ele andava na Avenida André Araújo, no Aleixo, quando foi surpreendido pelos policiais. Na delegacia, ele entregou os outros dois compassas do crime. Eles levaram dinheiro e celulares. Eram 11 vítimas que estavam ali naquele momento comprando, efetando o corpo. Colocaram todos no chão. Os dois estavam com arma, o outro estava na porta. E aparece toda a ação deles nas filmagens internas. Para surpresa da polícia, um dos parceiros de Ricardo, Luiz Fernando, de 21 anos, já estava preso por outro crime, também de roubo. A gente, na hora de cumprir, de levar o preso para a cela, a gente identificou o outro já preso. A gente não sabia que ele estava sendo preso por outro crime. Então, a gente cumpriu o mandado de prisão dele na delegacia. Ele já estava preso por outro crime. Então, eles já são contumados, já praticam roubos na capital já tem um tempo. O terceiro homem ainda não foi preso, mas já foi identificado. As investigações começaram depois que os proprietários da loja conseguiram identificar a placa do táxi usado pelo trio no dia do crime e que teria sido alugado. O Ricardo teve a ousadia de alugar o veículo táxi no próprio nome dele na loja. O que nos causa estranheza é que foi utilizado um veículo táxi que era alugado por 100 reais. A gente sabe que se trata de um serviço público que tem que ser ofertado pessoalmente. Eu não posso pegar esse veículo e sair alugando para A, B e C indistintamente. Então, vai ser enviado para a SMTU um procedimento administrativo para que eles possam instaurar e investigar a situação. As buscas pelo terceiro suspeito continuam e a dupla presa vai responder por crime majorado e associação ao crime organizado. Agora, o que tem que fazer? Pegar o taxista e chamar para responder também por que ele está alugando o carro dele. Hoje em dia, para você alugar um táxi, você tem que ter uma série de critérios. Até para você ter autorização para ser taxista. Aí o cabra pega ou ele já era taxista e já conhecia o proprietário do táxi, ou eu não estou mais entendendo nada. Porque o cabra chega lá com o taxista do nada e diz, fulano, me empresta aí para eu rodar hoje. E aí o táxi, que é o ganha-pão do taxista, vai ser chamado, vai ser visto cometendo roubo ali, envolvido no roubo. Imagina só o que é isso, minha gente. Imagina só. E a gente vê como é que a polícia trabalha para poder investigar quem é envolvido com roubos, quem é envolvido com assaltos. O outro já estava preso. O outro já estava preso. Quando chegou lá para prender, um já encontrou o outro já preso. Porque o trabalho já tinha sido até feito. E o cabra é tão audacioso e perdido. Olha essa ação aí que o Cris acabou de mostrar. Volta um pouquinho na imagem da câmera de segurança da loja, Cris. Ele larga a arma do lado, todo perdido ali com caixa, não sabe como abrir a gaveta do caixa. Quer dizer, é uma situação que eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É por isso que a gente diz, o cara para fazer uma ação desse, ele está morrendo de medo, ele está nervoso e ele para fazer uma besteira, disparar uma arma e matar alguém, é daqui para... é por segundos. Você morre em segundos. Olha aí o táxi. Olha o táxi. Para você poder conseguir... Aí eu penso, eu me lembro disso de um taxista, que é o Seu João, que passou a vida inteira trabalhando como taxista e por causa de um documento ele não conseguiu a placa dele. Seu João é uma pessoa que estuda, estuda de noite, trabalha o dia todo, já é um senhor, educou os filhos todos, uma luta danada e não conseguiu a autorização para ser taxista por causa de um documento. Ele aluga a vida inteira o táxi. Aluga a vida inteira. Ele é taxista há mais de 30 anos. É a vida toda alugando a placa do táxi dele. Ele aluga a placa. O carro é dele, a placa ele tem que alugar. E ele não conseguiu a franquia, a placa para ele, no nome dele, por causa de um documento. Aí vem o cara que tem a placa, tem o carro e aluga para bandido, para bandido cometer assalto. E acaba se envolvendo num embrólio, acaba se envolvendo num esquema e a polícia vai ter que saber se ele estava envolvido ou não. Porque nós já tivemos casos de táxi, nós já tivemos casos de taxistas infelizmente que envolvidos em crime. Nós já tivemos casos. Já tivemos casos de taxistas que foram pecos como refém para cometer crime. Também já tivemos casos. Agora o que nos causa aqui questionamento e dúvida é esse cara alugou no nome dele, o assaltante alugou o carro no nome dele. Ou seja, ele podia ter mandado um terceiro, vai lá aluga aquele carro e agora me empresta aqui que eu vou ali dar uma volta. E podia ter cometido o assalto, mas ele conhecia o proprietário do táxi. O proprietário do táxi conhecia ele. Então, tudo isso é uma história que a polícia vai continuar cavando. É um buraco que a polícia vai continuar cavando para poder chegar a uma conclusão e saber, afinal de contas, se esse taxista tinha envolvimento com esses criminosos ou não. Agora, que caso, né? O delegado vai lá prender o caboclo, já tá o outro lá preso e tá faltando um. Tá faltando um ainda. Tá faltando um, ainda falta prender um. Mas dois já estão presos, já tem dois a um para a polícia. A polícia tá ganhando. Daqui a pouco fica três a zero. É a única contagem aqui que vai regredindo o contrário à bandidagem. Tá dois a um ainda, porque um tá solto e daqui a pouco ele prende o outro e fica três a zero. Doze horas e vinte e cinco minutos. Você que tem do outro lado, a gente vai trazer mais um destaque de polícia. Três homens ainda não identificados capotaram um carro na manhã desta quinta-feira durante uma fuga na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Corota. Foi na madrugada desta quinta-feira, aqui na Zona Leste da Capital, na Zona Leste da Capital. De acordo com a polícia, o trio tinha acabado de assaltar um posto de combustíveis. E segundo as testemunhas, os suspeitos se assustaram com a viatura da polícia civil que passava pelo local e perderam o controle do carro. Os três fugiram sem serem identificados. A polícia informou que o carro roubado na ação havia sido já roubado ontem, do centro de Manaus, na quarta-feira, e usado em diversos roubos e arrastões pela cidade. Acabou o carro da pessoa, né? Acabou o carro da pessoa. Agora é pra aquela história, quando tu tá fazendo alguma coisa errada, tu se entrega. Polícia que não é besta nem nada já sabe qual é o trejeito e a atitude de quem tá fazendo coisa errada. O cara só viu o carro da polícia, não sabia nem se era pra ele. Saiu correndo desenfreado, a polícia percebeu, obviamente, porque um cidadão de bem não vai fugir da polícia. Ele corre pra cima pra pedir ajuda, ele não corre da polícia, corre em direção à polícia. E aí a polícia identificou, saiu em perseguição, capotou e acabou. Agora a gente não sabe quem são as três pessoas e o proprietário do carro, infelizmente, ficou nesse prejuízo aí. Porque esse carro já foi objeto de roubo na quarta-feira, foi tomado de assalto na quarta-feira e foi usado pra fazer arrastões pela cidade e agora tá aí todo destruído. Doze horas e vinte e sete minutos. Um corpo de um homem foi encontrado boiando no Igarapé do 40, no Educandos, na zona sul de Manaus. Quem é que vai trazer pra gente? Ah, é uma reportagem que foi feita e a gente vai ver agora. Foi o Bruno Fonseca que fez essa reportagem, não foi? Foi o Bruno Fonseca. Doze horas e vinte e sete minutos. Vamos acompanhar na reportagem do Bruno aqui na tela. Na manhã dessa quinta-feira, o corpo de um homem aparentando 25 anos foi encontrado no Igarapé do 40, no Educandos, na zona sul de Manaus. O corpo do homem foi retirado do Igarapé pelos bombeiros e, segundo eles, o corpo foi parar no local arrastado pela correnteza. O corpo foi encontrado com sinais de estrangulamento, com as mãos e os pés amarrados e um saco na cabeça. A polícia suspeita que o homem já tinha sido morto há pelo menos dois dias e foi jogado no Igarapé. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Olha só, mais uma morte precoce. Mais uma morte precoce. A gente vai aguardar as investigações e, principalmente, tentar aguardar a identificação desse corpo, né? É um corpo que foi encontrado ali nas imediações ali da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. 12 horas e 28 minutos, você que tem doutorado, a gente vai mudando de assunto. Aquela hora que a gente começa a música, olha a transição, a transição, ó. E agora começa a música mais animadinha, né? Porque é a música da dica da Marcia Lasmar. E a gente vai pra dica da Marcia Lasmar agora. 12h29, vem cá comigo, vem. Gente, para aí o que você tá fazendo. Presta atenção aqui, que eu tenho uma conversa séria pra ter com você. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, porque não tem que ser qualquer cálcio, né? Você não vai tomar qualquer coisa. Você tem que tomar calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Faço reposição com cálcio já há algum tempo e tinha dores nas lombares e dores nos ossos e não tava vendo resultado. Um dia vendo uma propaganda do calcitran, eu resolvi experimentar. E realmente com ele as minhas dores sumiram e eu consegui agora no meu dia a dia voltar minhas caminhadas e tô muito bem hoje com calcitran. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitran MDK. O novo calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o calcitran, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 30 minutos, troca de farmácia, mas não troca de produto, hein? E não se esqueça de tomar cálcio sempre. Homens e mulheres têm que tomar cálcio, porque o cálcio, ele é uma poupança. Você começa a tomar aos 40, pra quando chegar lá aos 80, tá saudável, com o osso forte, firme, pra não quebrar em qualquer queda, não. É, 3307-3951 e 3307-3952, são os nossos telefones pra contato, 991-53-79-59, é o nosso WhatsApp. E por falar em WhatsApp, vem aqui comigo. Hoje nós temos Carol Beauty Center. Não, é Jesus Live, né? Tô toda confusa. Carol Beauty Center e também Jesus Live pelo nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp, você vai fazer uma foto bem legal e dizer por que você quer participar e ir pro Jesus Live. E a gente também tem o nosso Agora Premium, já confundi, não confunde, já confundi. Hoje no Agora Premiado, nós temos Carol Beauty Center. Dá uma olhada aí, não vem ter? Salão de Beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, Conjunto João Bosco, São José e Galeria Carrefour, Ponta Negra, 32390515 ou 992296661. 12 horas e 32 minutinhos para você levar o Carol Beauty Center. É muito fácil, tá? Você vai ligar para 33073950 e quando eu disser alô, você vai dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Ok? Repita. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Quem está atendendo hoje a Carol, aí as nossas carolestes e os caroletos é o Ander. Aí você vai ligar para o Ander e dizer, Ander, eu quero ganhar, eu quero ganhar um vale-presente de 100 reais da Carol. E aí ele vai anotar teu telefone e na hora que eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Vamos para o intervalo? Já já a gente está de volta e já já tem futebol aqui no programa, hein? Não sai daí não. 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 Não sai daí não.